Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra nós vermos de fato, oficialmente, todos os times e ligas que estão confirmadas estarem de fora do próximo e-football Bom, tudo que eu vou trazer pra vocês nesse momento é confirmado, rapaziada Então desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal Porque eu irei trazer pra vocês nos próximos dias todas as informações e novidades sobre tudo que sai relacionado ao e-football E também sobre o FIFA 22, você vai ver tudo aqui no canal, fechou? Então vamos se perder tempo, bora pro vídeo Bom, lembrando pra você que gosta de futebol, acompanha lá o meu canal secundário Eu tô postando muitos vídeos ultimamente sobre transferências, mercado da bola, opiniões pós-jogos Então você vai conferir tudo lá, cara Me segue lá que eu tenho certeza que você vai curtir demais o conteúdo Eu tô aqui no primeiro comentário fixado, dá essa moral, mano Vocês vão curtir demais os vídeos, fechou? Então vamos lá, mano, porque eu estou aqui no site da FIFA Ultimate Team.com Quem quiser ver, eu vou deixar aqui na descrição a matéria completa E aqui ele disponibiliza todos os times que estão confirmados Tanto times confirmados exclusivamente no FIFA quanto as ligas, né, cara? Então essas ligas estarão de forma exclusiva no FIFA Então já são ligas que estão completamente descartadas de chegarem no e-football Porque como vocês sabem, só recapitulando Nesse mês de setembro, a Konami já confirmou que vai anunciar muitas novas parcerias Tanto de clubes quanto ligas Então o que eu vou passar pra vocês agora já são as equipes que já estão com contrato firmado Com a EA Sports para o FIFA 22 E sim, de forma exclusiva Então basicamente você que tem esperança de chegar a alguma dessas ligas E a alguma desses times que eu vou passar pra vocês agora Mano, já tire o seu cavalinho da chuva que isso não vai acontecer Porque já está confirmado esse contrato de exclusividade para a próxima temporada, né, cara? E eu vou passar todos eles pra vocês hoje E é claro, não só esses, mas também tem outros times que estarão-se de fora Mas esses outros times que eu não vou falar pra vocês agora Esses times tem possibilidade de vir no e-football caso a Konami negocie Mas esse time que eu vou passar pra vocês, em hipótese alguma, tem como vir no e-football A Konami pode ir atrás, pode fazer o que for Que eles não vão vir porque eles já tem contrato em andamento de exclusividade com a EA Sports, né, rapaziada? Então já se atente a isso, né, cara? Então vamos aqui Aqui vocês já estão na tela com todas as equipes que estão parceiras Que foram confirmadas de parceiras do FIFA 22 Bom, Manoela, todas essas equipes estarão de fora? Não, eu vou explicar qual é a situação, né, rapaziada? Tem liga, como vocês sabem, todas essas times Temos times da liga inglesa, temos times da liga alemã Temos times da liga espanhola, da liga italiana E cada liga tem um tipo de contrato E cada contrato com a liga, às vezes, por exemplo Se a Konami tem o licenciamento da liga, eles têm o licenciamento de todas as equipes Como é o caso da liga portuguesa, né, que eu vou passar pra vocês Mas no caso da liga inglesa, que já tem exclusividade com a EA Sports Não pode vir nenhuma dessas equipes O mesmo caso da liga italiana Que mesmo a Konami tendo o licenciamento da liga italiana Não garante a aparição das equipes no jogo, né, cara? Então, por exemplo, a liga italiana vai estar completa Vai estar com o seu logo, vai estar tudo completo Só que as equipes que estão na tela da liga italiana Já foram descartadas chegar no e-football Não há hipótese alguma disso acontecer Mas muito pelo contrário A liga portuguesa, como temos aqui O Porto de Portugal e o Benfica Irão aparecer porque a Liga Nos Tem o direito de licenciamento de todas as equipes do torneio Então a Konami Sim tem o licenciamento da Liga Nos Então automaticamente tem o licenciamento dessas equipes Mas vamos caso por caso O Milan O Milan, como vocês sabem, faz parte da liga italiana Tem um contrato de exclusividade com a EA Sports pelo próximo ano Então está completamente descartada Não vai estar no PES, tá, rapaziada? Isso é confirmado Todas as equipes foram contratos para o FIFA 22 E não para o FIFA 21 Algumas equipes que não renovaram para o FIFA 22 Foram retiradas O Ajax, por exemplo Ele faz parte da liga holandesa Da Eredivise E vai estar no PES Porque a Eredivise dá o direito de licenciamento das equipes Agora temos aqui o Atlético de Madrid Como vocês sabem, atualmente no PES 2021 Só temos apenas o Barcelona de forma licenciada A Konami, no contrato pelo menos, tem o direito legalmente De trazer mais uma equipe da liga espanhola Sim, tem o contrato de ter duas equipes espanholas no jogo Pelo contrato que tem de exclusividade entre Federação Espanhola e EA Sports Então eles poderiam trazer qualquer equipe, Manuel Eles poderiam trazer qualquer equipe Menos o Atlético de Madrid Porque o Atlético de Madrid já está aqui de forma exclusiva Então sim, a Konami pode, além do Barcelona Trazer outra equipe Só que uma equipe que não tenha exclusividade com a EA Sports O Atlético de Madrid tem É outra equipe que está completamente descartada do próximo e futebol Outra equipe também que está descartada é o Borussia Dortmund O Borussia Dortmund não estará nem genérico Até que o Madrid e o Milan pelo menos estarão genérico O Borussia Dortmund nem isso, rapaziada Não terá o Borussia Dortmund nem genérico no jogo de forma alguma Porque a Konami não tem o licenciamento da Bundesliga E também não tem nem o FIFA Pro na Bundesliga Só para vocês terem ideia, né, cara Então nem os jogadores poderão aparecer Só através de suas seleções Por exemplo, o Haaland O Haaland terá no jogo? Sim, terá no jogo Mas o time em si não estará no jogo nem genérico O Chelsea O Chelsea também está descartado Porque tem exclusividade com a EA Sports A Konami poderia ir atrás do Chelsea Caso não tivesse essa exclusividade Então como tem essa exclusividade O Chelsea estará no jogo só que genérico Basicamente o Chelsea não estará Só estarão os jogadores e uma equipe fictícia na Liga Inglesa Essa outra equipe, eu nem sei que equipe é essa, né, cara Mano, essa equipe aqui do Alvanskain Eu acho que essa aqui é a Liga Suíça, mano A Liga da Suíça, né, velho Eu não sei como é que funciona Mas eu sei que essa Liga tem no PES, né, cara Agora eu não sei falar pra vocês Se esse time sim estará Porque eu não sei falar nesse momento Se essa Liga dá o direito sobre os times Mas eu acho que dá, né, cara Eu acho que esse time sim estará no PES, velho Eu acho que dá o seu licençamento dos times Quanto ao Porto Mesmo caso que eu já falei pra vocês Da Liga Nos E a Liga Nos tem o direito de licençamento dos times Então mesmo o Porto tendo exclusividade A parceria com o... Ó, o parceiro de negócios Parceiro de negócios é outra coisa Não é exclusividade, tá ligado? Então mesmo o Porto tendo essa parceria com a E-Sports Tá garantido no PES, tá, rapaziada? O Independiente Del Valle O Independiente Del Valle faz parte de qual país? Do Equador, cara É do Equador que faz o Independiente Del Valle? Não lembro agora, mano Mas sim, não estará no jogo Porque não tem a Liga, né, rapaziada? No PES, não é verdade Mas sim, pode estar no jogo através de Option Files Que é como a galera costuma incluir nos outros da América Latina A Inter de Milão também está descartada Não estará no PES, tá, rapaziada? O mesmo caso do Milan Que eu tinha falado pra vocês lá no começo O Liverpool também não estará no jogo Não tem nem como aparecer no jogo A Konami, na verdade, já tem as duas equipes Que irão prosseguir para o próximo ano Que é o Arsenal e o Manchester United Então eles só poderiam licenciar dois Então nem mesmo que eles quisessem Eles poderiam trazer outra equipe inglesa Então eu diria pra vocês Que fora o Liverpool e o Chelsea Todas as outras equipes inglesas estão confirmadas Estarem de fora Assim como também o Manchester City O Manchester City também era outra equipe Que, em hipótese alguma Poderia aparecer licenciada Caso a Konami não já firmasse o contrato Com o Manchester United e com o Arsenal Eles poderiam ir atrás de outros ingleses Com exceção do Manchester, do Liverpool E também do Chelsea E aqui temos também o Paris Saint-Germain Agora o caso do Paris Saint-Germain Também é o mesmo caso da Liga Nos Que eu tinha trazido pra vocês Não quer dizer que o Paris Saint-Germain Estará fora do jogo Mas indo só, cara Um time com o Messi e com o Neymar Estando genérico E ainda com o Mbappé, né, velho Realmente é delicado, né, rapaziada Então, mas felizmente Por sorte da Konami O licenciamento da Ligue 1 Traz sim o licenciamento De todas as equipes do torneio Ó, mano, que sorte, hein, Konami Que sorte, porque se não fosse por isso O Paris também estaria genérico, né, rapaziada O PSV também Mesmo caso do Ajax A Eredivisê também Dá o licenciamento das equipes Temos aqui também outras equipes Já um pouco mais É... Aqui, ó, da Liga Mexicana Temos esse time aqui Também temos o Real Madrid O Real Madrid também é outra equipe Que está completamente descartada Já de alguns anos, né, cara Não é de hoje Porque o Real Madrid é genérico no PSV Então já vão se acostumando Que isso vai prosseguir pelos próximos anos Porque se eu não... Mano, na minha opinião Não tem nenhum time que tem um relacionamento melhor Com a E-Sports Do que o Real Madrid, tá ligado? Então o Real Madrid é uma equipe Que promete se continuar por muitos E muitos anos genéricos No PES Sim, a Konami tem o direito De trazer mais uma equipe espanhola Só que o Real Madrid Nem o Atlético de Madrid Pode ser uma delas Por, mano, por via do destino Já tem o Real Barcelona Agora outras equipes fortes Já estão com a E-Sports Então no caso A Konami pode trazer o quê? Um Valencia Assim por diante Um Villarreal Mas essas duas são Mano, impossível de acontecer Bem, fica também O mesmo caso do Porto Temos o Tigres Do México Não temos a Liga Mexicana No PES, né rapaziada? Então não teria nem como aparecer O Tigres E o Tottenham Também o mesmo caso Do Liverpool E do Manchester City Também é outra equipe inglesa Que não teria como Em hipótese alguma Mas como eu já falei pra vocês Já próximo ano Já tá garantido O Arsenal e o Manchester United Então sim Todas as outras equipes inglesas Pelo menos Irão ficar genéricas Porque a Konami só pode trazer Duas equipes desse torneio A princípio são essas Essas equipes Mas só completando Até o momento Eu vou falar pra vocês abaixo Né rapaziada? Quais são as ligas Mas sim Quanto a essas ligas Que eu vou falar pra vocês Vocês já podem levar em consideração Todos os times dessas ligas Esses times que eu acabei de escrever pra vocês São os times que já são exclusivos Da EA Sports Tá ligado? Mas dessas ligas Que eu vou passar pra vocês agora Vocês podem levar em consideração Todos os times Que pelo menos Mesmo não tendo Esse contrato com a EA Sports Esses equipes também Não estarão no jogo Né galera? Aqui mais abaixo Temos as ligas exclusivas Do FIFA Né rapaziada? Então todas essas ligas Também estão impossibilitadas 100% De aparecer no próximo PES E pelo menos nos próximos anos Isso é o que deve acontecer Como a Liga da Austrália Essa liga também Estará de fora no jogo Em falta de ser alguma Pode aparecer A Liga da Áustria Aqui também temos A Liga da Inglaterra Que é a mais importante Sem dúvida alguma A Premier League Né rapaziada? Tanto a primeira Quanto a segunda Quanto a terceira Quanto a quarta Todas as divisões Estão descartadas Do PES Estará Não quer dizer que não terá Estará Mas estará genérica Como vocês sempre veem Né rapaziada? No e-fútbol Estará Com a Premier League Primeira e segunda divisão Completamente genérica Mas terá Uma liga que não terá É a Bundesliga A Bundesliga não terá De forma alguma Só as equipes soltas Como é o caso Do Bayern de Munique O Bayern de Leverkusen Esses equipes que normalmente Estão nos outros da Europa O Choco 04 Também não deve ter mais Tá rapaziada? Porque o Choco 04 Caiu para a segunda divisão Da Bundesliga Então sim Deve ser substituído Por outra equipe Da Bundesliga Como nós vimos lá acima O RB Leipzig É uma das equipes Da Alemanha Que não tem Contrato com a EA Sports Então sim A Konami pode ir atrás Do RB Leipzig Que é uma equipe muito forte Do futebol alemão O Bayern O Borussia não pode Rapaziada O Borussia não pode Mas o RB Leipzig pode Porque nós vimos lá acima Que não tem contrato Então se eu fosse a Konami Eu ia atrás dessa equipe Para substituir o Choco 04 Né galera? Mas aí eu não sei O que eles vão fazer Primeira Segunda Terceira divisão Também temos a Liga do Japão Né rapaziada A J1 Também Mano Descartada A J1 A Liga Japonesa Que temos Já algumas versões Das versões mobiles E não teremos Os consoles tão cedo Porque esse contrato Pelo menos esse direito Aos consoles Pertence a EA Sports A Liga Coreana Também Coreia do Sul Também quanto A Liga do México Né? A Liga do México Alguns anos atrás Foi especulada No eFootball Só que tem contrato De exclusividade Com a EA Sports A Liga Mexicana Está completamente descartada Na próxima versão Ela que é uma forte liga Né rapaziada Tem muitas equipe Como o próprio Tigres Que chegou a final do Mundial Recentemente Né galera Temos aqui também A Liga da Noruega A Liga da Polônia Né rapaziada Será que essas ligas Que não tinham no PES Mano O PES Mano Eles sejam com várias ligas Estranhas que eu nem jogo Mas eu mano Eu confundo com essas Cara Temos a Liga da Irlanda A Liga da Romênia Que também está exclusiva A Liga da Arábia Saudita Também Não sei porque Quando a Miriam Queria colocar essa Liga A Liga Espanhola Primeira e Segunda Divisão Também outro caso Bem delicado Né galera Outro caso bem delicado A Liga Espanhola Que mano Por muitos anos Não voltará ao PES Galera Por muitos anos É a mesma situação Que eu já passei pra vocês A Konami só pode trazer Duas equipes licenciadas Mas pelo menos A Liga está lá Né rapaziada A Liga está lá Completamente genérica Mas está lá Mano Melhor do que a Bundesliga Né cara A Liga da Suécia E por último A Liga dos Estados Unidos Da América Né rapaziada Temos aqui a MLS Esse é um caso delicado Bom Manoel Mas a Konami não tem O licenciamento da MLS Não foi recentemente Cara Detalhe mano A Konami anunciou A parceria só com os jogadores Da MLS Então como é que vai funcionar A Liga MLS É exclusiva da EA Sports A Konami vai ter Os jogadores da MLS Então licenciou Com todos os jogadores da MLS Terão os jogadores da MLS Em equipes genéricas Como é o caso Da Premier League Galera Então sim A MLS estará no PES Estará sim Mas estarão sim Com equipes genéricas Muito parecido Com como funciona atualmente A Premier League Né galera Então já fique A exemplo disso As equipes Pelo menos Estão todas exclusivas Da EA Sports Mas quanto aos jogadores Cada jogador responde Por sua imagem Né rapaziada Então os jogadores Podem aparecer No PES Então funcionará Dessa forma Pelo menos Com o option file Tudo irá se resolver Né galera Bom mano Como eu falei para vocês Eu descrevi as equipes Lá em cima Mas vocês podem levar Em consideração As equipes da La Liga Mano a Konami pode trazer Mais uma Tá ligado Então todas as outras Que ela não trouxer Estarão de fora Tá ligado Então tipo Não pode trazer Nem o Real Nem o Atlético O Barcelona já está assegurado Pode trazer Qualquer outra equipe Eu não sei quem é Que vai trazer Mas pode E quem trazer As outras equipes Consequentemente Estarão de fora Entenderam A Premier League Funciona da mesma forma Só que a Premier League Já está assegurado Ser o Arsenal E ser o Manchester United Então todas as outras Estarão Só que as que não pode Realmente Não pode De hipótese alguma Nem negociar com a equipe São aquelas que eu falei Lá sim Manchester City Liverpool Caso não firmasse O contrato com o Arsenal E com o Manchester United Poderia trazer Alguma dessas outras Que eu não citei para vocês Mas como não trouxe Essas equipes também Estão de fora Entenderam Então essas são as ligas Exclusivas Do FIFA Para o próximo ano Bom Manel Se a Konami quiser trazer Uma Liga Uruguai Uma outra liga por exemplo Que não está nessa lista Pode Pode trazer a liga 100% licenciada As ligas que não estão nessa lista A Konami sim Pode trazer licenciada Qualquer liga Tá rapaziada Então já é importante Nós termos o total entendimento Para saber Como é que pode funcionar O que nós podemos ter No próximo ano Agora mano Você que tinha esperança De ter Premier League De ter La Liga De ter Bundesliga Cara tira o seu cavalinho Da chuva Como eu acabei de falar Para vocês Isso não vai acontecer Em hipótese alguma Né rapaziada Mas o vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham Curtido Um vídeo muito importante Muito informativo Então desde o começo Desde o final Já deixa o like Também se inscreve Aqui no canal Para não perder mais nenhuma Informação Do que eu trarei para vocês Nos próximos dias Relacionados a PES E você vai conferir Tudo aqui no canal Passa no meu canal secundário Que está aqui no primeiro comentário Fixado Que eu tenho certeza Que você vai curtir demais O conteúdo Fico para aqui Até a próxima E falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintal